Mais uma vez Fomos em direções de frente Fiquei para trás Sem saber bem o que fazer Tu tinhas de ir E eu fiquei bem obviamente Vou ter contigo amanhã se quiser Mas porque é que eu nos sinto Pouco a pouco a afastar Ando pelo teu coração Agora sempre a lutar Pela primeira vez na vida Eu perdi-me no bosque Norte e sul, oeste ou oeste Se não estás Eu levava-te até casa Mas perdi-me no bosque E nem sequer sei onde estarás Perdido no bosque Nesta vida A rota tinha já decidida Nunca pensei ficar assim baralhado Quem eu sou Se não teu amor Onde estou Se não ao teu lado Não é sempre Já sei que és o meu norte Mas eu perdi-me no bosque Cima e baixo Dia e noite Se estou sem ti Tu és o meu mapa Mas perdi-me no bosque Será que gostas do meu? Com sinal Espero eu Espero eu Sou o teu rumo Pois tu és o meu Para não estar Perdido no bosque Estou perdido no bosque Perdido no bosque Estou perdido no bosque Perdido no bosque Obrigado.